Polícia investiga a morte de caseiro que baleou três antes de morrer em Conceição do Araguaia. Um homem conhecido por Vilmar Franklin, de 30 anos de idade, foi morto a tiros dentro de sua casa, localizada no setor Tancredo Neves, na cidade de Conceição do Araguaia, no sul do Pará. Vilmar morreu após trocar tiros com três indivíduos que ficaram feridos na refrega. A vítima trabalhava como caseiro da casa de praia de um empresário da cidade de Redenção. De acordo com populares, o tiroteio aconteceu dentro da residência, onde Vilmar Franklin acabou levando a pior, vindo a morrer no local da troca de tiros. A polícia foi acionada por populares e ao chegar no local encontrou três homens feridos à bala, suspeitos de cometerem o assassinato. Os atiradores foram conduzidos para uma unidade de saúde de Conceição do Araguaia, onde dois estão internados e mantidos sobre a vigilância da polícia. Um dos suspeitos foi preso ao receber alta médica e foi conduzido para a delegacia de polícia civil para prestar esclarecimento sobre o caso. A delegacia de polícia civil instaurou inquérito policial para investigar o assassinato, a motivação do crime e o envolvimento dos três suspeitos.